Correto Correto Como é que é? Como é que é? E não poder me desabafar Teu amor me mudou Fez o homem que eu sou Sabe dar tudo o que eu quero Você me trouxe a paz Mal te amou nunca mais Quero amor eterno Teu amor me mudou Fez o homem que eu sou Sabe dar tudo o que eu quero Você me trouxe a paz Mal te amou nunca mais Teu amor eterno Sabe meu coração Há um tanto de amor Te amo tudo o que você recebeu Você pode negar Que o que der é só ter Até que você Apareceu Teu amor